O relatório da CPI do MST deve pedir o indiciamento de 10 pessoas, incluindo um deputado petista. A expectativa é de que o documento seja apresentado na Câmara dos Deputados nesta semana. A informação foi confirmada à CNN pelo deputado federal Ricardo Salles. Vamos à Brasília novamente com a Carol Rosito, que traz mais detalhes. Carol, a expectativa então pela finalização dessa CPI. É exatamente, a CPI do MST está chegando na reta final. A expectativa é de que o relator, o deputado Ricardo Salles, apresente o seu parecer, o seu trabalho, a conclusão dos trabalhos na próxima semana para votar esse parecer pelo menos até o final do mês. A gente lembra que inicialmente os trabalhos dentro da comissão iam encerrar no último dia 14, mas depois de um pedido feito pela cúpula da CPI do MST ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Lira concedeu ali pelo menos mais uma semana de trabalhos dentro da comissão. E o relator Ricardo Salles adiantou que tem a intenção de pedir o indiciamento de pelo menos 10 pessoas, entre elas o deputado federal Valmir Assunção, o deputado petista. Nos bastidores, Thais, os governistas, a ala governista tenta reverter essa situação, negociar ali, articular para que Ricardo Salles não coloque, não inclua o nome do parlamentar nessa lista de indiciamentos, até para não abrir um precedente dentro do Congresso para futuras CPIs. Bom, na avaliação de Salles existe uma gama de crimes graves de líderes sobre os liderados e um evidente trabalho escravo dentro dos assentamentos do MST. Além do nome do parlamentar, também deve entrar nessa lista de indiciamento de Ricardo Salles o nome do líder do MST, José Rainha, que inclusive prestou depoimento à CPI também. Os parlamentares, os governistas, estão tentando articular ali, já que estão prevendo uma derrota do relatório de Ricardo Salles, dos 26 integrantes ali, calculam cerca de 15 a 17 votos a favor do governo, ou seja, contra o relatório de Salles. E se conseguirem derrotar esse relatório, estão discutindo a possibilidade de um relatório paralelo, um relatório ali sem indiciamento de pessoas, mas trazendo os números positivos da reforma agrária, segundo apurou a CNN. Porém, em troca da retirada do nome do deputado petista dessa lista de sugestão de indiciamentos, eles iriam também abrir mão da divulgação desse relatório alternativo. Então, tudo isso está sendo negociado ainda nos bastidores. Uma CPI que a gente acompanhou, pelo menos, durante os últimos quatro meses, que estava em andamento, com uma série de manobras que aconteceram dentro desse colegiado, Thaís, principalmente por parte da base governista, que conseguiu adiar depoimento, cancelar depoimento, trocar integrantes também dentro da comissão. Então, a gente está acompanhando essa reta final para ver o que vai dar essa CPI a partir de agora. Eu volto com você. Obrigada, Carol Rosito, a Clarice Oliveira já aqui conosco. Clarice, essa foi daquelas CPIs que foram criadas para fazer um contraponto ao governo, para atacar o governo e acabou virando a chave para o outro lado. Como é que Ricardo Salles sai dessa coordenação, da liderança dessa CPI e o próprio movimento, a relação dele com o governo? Bom, primeira coisa, Thaís, é que o Ricardo Salles paga aí o preço da composição, da recomposição da base aliada que o presidente Lula fez junto ao Congresso Nacional com a adesão aí de dois novos partidos à base, Republicanos e IPP. O PP, lembrando, partido do presidente da Câmara, Arto Lira, que teve um papel central nessa virada de jogo ali dentro da CPI do MST. Originalmente, essa CPI tinha a maioria oposicionista e estava ali fazendo bastante barulho, tentando dar trabalho para o governo Lula. E aí, com as negociações para adesão desses dois partidos, Arthur Lira fez uma série de manobras, articulou isso nos bastidores para que o governo conquistasse a maioria dos votos na CPI. Por muito pouco, Thaís, mas muito pouco. Ricardo Salles não correu o risco de ver a CPI ser encerrada na semana passada sem sequer ter um relatório apresentado, que seria por si só, não é dizer demais, falar em humilhação. Seria muito, muito ruim para a imagem do parlamentar e da oposição como um todo que isso tivesse acontecido. Teve, então, um movimento de Arthur Lira que deu mais tempo para essas discussões, mas a expectativa, dada aí essa recomposição da base aliada dentro da comissão, é de uma derrota. Ricardo Salles deve ter o seu relatório derrotado. O que pode ser que aconteça aí nos próximos dias é uma negociação nos bastidores para tentar algum acordo, para que não fique muito feio ali para a oposição, que pode também tentar oferecer ali algumas vantagens para a base governista, até mesmo em outras comissões ou em outras negociações no Congresso. Negociar, por exemplo, que parte do relatório seja convertido em projetos de lei, que podem ser apresentados no plenário, para que tenha algo que saia dessa comissão com a cara da oposição. Muito dificilmente a gente vai ter o relatório apresentado no perfil que Ricardo Salles queria sendo aprovado. Isso é uma possibilidade praticamente nula. O mais provável é, ou a gente tem uma derrota desse relatório, ou então a gente tem uma negociação onde partes desse texto podem sobreviver. Vamos esperar um pouquinho para ver como isso é, ainda que as conversas estão acontecendo nesse momento, Thais. É, não, foi uma CPI bumerangue total, né, em que tudo se voltou contra a ideia da criação dela e tudo mais. Clarissa, obrigada. Até já.